Entre janeiro e junho deste ano, o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos recebeu mais de 66 mil ligações. O número é menor do que o mesmo período do ano passado e os casos envolvendo crianças e adolescentes lideram o número de chamadas. Esse é um atendimento no Conselho Tutelar da Ceilândia Sul, cidade no Distrito Federal. Uma avó procurou o local porque acredita que o neto de 10 anos está sofrendo negligência por parte da mãe. O caso será encaminhado para a rede de proteção ou para a justiça. No caso dela, depois que a gente entender o contexto, a gente vai procurar uma ajuda psicológica, tanto para a mãe quanto para a criança. Mas não é todo mundo que tem disponibilidade, segurança ou coragem para denunciar pessoalmente. Grande parte das denúncias é feita pelo Disque 100, um serviço de atendimento que trata sobre violações de direitos humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A central recebe denúncias que envolvem especialmente as populações mais vulneráveis, como por exemplo, crianças e adolescentes, pessoas idosas e com deficiência. Segundo um balanço divulgado hoje pela Secretaria de Direitos Humanos, no primeiro semestre desse ano, a maior parte das denúncias foi de violações de direitos de crianças e adolescentes, mais de 60% dos casos. Em seguida, crimes contra idosos e pessoas com deficiência. E das denúncias sobre crianças e adolescentes, a maior parte delas está ligada à negligência, representando mais de 76% das ligações. Em seguida, estão a violência psicológica, com quase 48%, e a violência sexual, 21%. As denúncias demonstram que tem determinados segmentos da população que são mais vulneráveis à violação de direitos humanos. E que esses segmentos que são mais vulneráveis à violação de direitos humanos, exigem por parte do poder público, seja da União, dos Estados, dos municípios, seja do poder legislativo, nas três esferas de governo, do poder judiciário, do Ministério Público, das defensorias públicas e da sociedade como um todo, um olhar mais cuidadoso para a defesa dos direitos humanos dessas pessoas e para a promoção dos direitos humanos dessas pessoas. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil, por telefone fixo ou celular. E as denúncias podem ser anônimas. E as denúncias